Ô DJ, solta aquele ponto empurrado Todo vez que você goza a mulher fico satisfeito Esse é meu objetivo e o trabalho tá sendo feito Relaxa, tô com muita força por ser maropou Aí o boleto já subiu no meu conceito Eu fico contente quando tu gozar primeiro Que dou sua linguadinha e tapa na cara e chupa no peito Eu fico contente quando tu gozar primeiro Será que é malvada? Será que é do mal? Será que é malvada? Será que é do mal? Será que é do mal? Será que é malvada? Ela acertou firme Não quebrou Quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, 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 meu pau Não quebrou, quebrou, não quebrou, 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 meu pau Todo vez que você goza, mulher, fico satisfeito Esse é meu objetivo e o trabalho tá sendo feito Ela sentou com muita voz, só por ser mais do pau Aí o boleto já subiu no meu conceito Eu fico contente quando tu goza primeiro Eu fico contente quando tu goza primeiro Que dou sua linguadinha e tá pra cara e chupando o peito Eu fico contente quando tu goza primeiro Eu fico contente quando tu goza primeiro Será que é malvada? Será que é do mal? Será que é malvada? Será que é do mal? Será que é malvada? Ela acertou firme não quebrou canal funk pra mim você é o mais pica danado E aí